Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Alegria tá no ar! Nós estamos felizes, né? Pra cima! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, na hora do rango, o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o combinado aqui não sai caro não, hein? A partir de agora, desse momento, Jequitinho, Imbucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o nosso Vale do Lítio e aquela faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, né? Juntos, misturados e abençoados, notícia atualizada, entretenimento, informação, porque é o BG, é o Jornal Unicomedes, é o Jornal Lamone, é uma revista, é a nossa revista, a minha revista, né, Felipe? A sua revista, a sua revista de casa, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Unicomedes Felício Isso mesmo, eu que tô aqui, e você aí, a parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, obrigado, Deus! Não me abandone, gente linda, vem comigo! Quarta-feira, 24 de abril de 2024, batizado por Felipe Ribeiro, citando o Wilson Dias, é o coração da semana! E o BG já está no ar, com imagens, ó, vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, 1123 metros de altitude! Eu não vou falar o nome do bairro não, que já teve buzina! É, essa câmera tá mostrando onde? Aonde, Nike? Ah, é, o bairro São Pedro aí já... O que aconteceu? Eu vi ele conversando com o Valbo, entregou uma coxinha e um refrigerante? Duas coxinhas... Duas coxinhas e um suco, aí mostra onde você mora! Ah, muito bem, muito bem! Aí, e tá dando pra ver sua casa mesmo, hein, Gabi? Ah, lá, mãe dele, dentro de aula, mulher! Hã? Aquela fumaça, é o Nilson acendendo a churrasqueira, Gabigol? Viva o bairro São Pedro! Lá é o berço do Gabigol, Gabis Gama! Segue esse menino na internet aí, na rede social, arroba Gabis Gama 7! 7 é o número da perfeição, que ele é perfeito, sabia? Que menino perfeito! Obrigado, bairro São Pedro! Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros Santo Antônio e Altinópolis! Tinopão! Santo Antônio! É curioso que de frente ali, ó, tá o Santo Antônio. A direita da imagem, você vai sair no Altinópolis, mas a esquerda é um pedaço do Mãe de Deus. Hein? Tudo junto, misturado e abençoado, rapaz! É, Valadares é assim, garoto! Aí, termina aquele morro lá, Lamonier, você vai sair lá no, 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 como é que chama? Planalto, garoto! Planalto! Não é, ô, o que que o Bebiano tá falando? Hã? Macarrão na chapa no Altinópolis? Deve ter, sempre tem, né, Bebiano? É, eu, eu, eu abracei a turma do São Pedro aqui, esqueci do gesto Barbosa, meu amigo querido. E aí no Santo Antônio, tem muitos amigos aí no Santo Antônio, na Altinópolis, hein? É, não brinca não! A temperatura pode chegar a 34 graus de umidade relativo do ar, varinha de 50 e 96%. Tome água, tome água, descanse, descanse! Olha que céu lindo! Lindo, né? Bom pra gente fazer caminhada, né? Ô, glória! Vem comigo porque tem informação no ar! Ó, e o balaio tá cheio, ó!